Bom, salve, salve aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aí mais um vídeo aí de patrulhamento de rotina. Dessa vez estamos num lugar bem especial aí, um lugar novo. Muita gente já conhece, mas também muita gente não tá conhecendo, que é o presídio do BVO, galera. Eu vou tentar fazer um vídeo mais pra frente aí, mostrando pra vocês como que é lá dentro, entendeu? É... Tamo com o Felipe, moço, salve aí Felipe. Salve, salve rapaziada. Vinícius. Salve, salve. E o Moedinha, moço, salve Moedinha. Salve, salve, galerinha. Rapaziada, hoje nós vamos fazer uma operação conjunta aí, certo? Com as rádio patrulha, vamos tá andando junto pra tentar pegar bandido, tirar esses vagabundos da cidade, beleza? Servidores brasileiros vivendo usadamente, o link tá aí na descrição, o IP, certo? Descobre o teste também. E lembrando aí, se inscreve no canal, deixa bastante like e é nóis, mano. Tamo junto aí. Sejam bem-vindos e bora que bora. Bora, senhores? É, tá. Bora. Bom, rapaziada, é o seguinte, vocês podem estar percebendo aí que eu parei um pouco de fazer live, tranquilo. Por que eu parei um pouco de fazer live? Porque eu quero focar mais aqui no canal, tá? Quero focar aqui no canal, quero focar no servidor, beleza? Não sei pra que plataforma que eu vou fazer live quando eu voltar, tá? Mas por enquanto eu vou dar esse tempinho aí, beleza? O mundo dá uma atenção maior aqui pro server e pro canal, tranquilo? Tamo pensando em trazer uma série aí. Se a gente conseguir, vai ficar bem show de bola aí, conteúdo novo pro canal, fechou? Então bora que bora aí, seguir nosso patrulhamento e não esquece do like, hein? Seu like é bastante importante, hein? Bora, 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 bora. Vamos que vamos. Vamos sentir do Los Santos aí. Pegar vagabundo, hein? 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 . 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 Vai para a parede e levanta a mão, bora! Tá armado aí? Bora! Faz o que da vida? Sou mecânico E esse carro aí todo quebrado, com vidro quebrado ali é o que? É de trabalho aí, por isso que tá assim É muito ferramenta que eu vou botar, entendeu? Você que deu fogo em nós naquela hora lá, né? Não, não dei fogo não Tá com algum BO aí? Não Eu vou puxar sua capivara, hein, maluco É, Joe, o que tem desses balder aqui, velho? Ferramenta que eu guardo Tem um negócio verde aqui saindo dele Verde? Tá vendo não o negocinho Ei meu parceiro, você tá indo pra onde? Passa o papo Passa a roda aí Oi? Você tá indo pra onde? Você tá indo pra onde? Tá indo pra onde essa hora? Tô vendo se alguém me atende Aonde? Fala com a boca, mano Tô vendo se alguém mandar um chamado pra mim, pô Pra mim Entendeu? Tô trabalhando então É, senhores A princípio aí tá tudo certo com o mesmo aí Acho que não era aquele que tava dando fuga em nós, não Tudo certo aí Ó, Joe, vou tá botando o documento no seu bolso aí O senhor tá sendo desalgemado, certo? Tá tudo certo Apenas uma abordagem de rotina aí Entendeu? Que o senhor é muito parecido com o cara que acabou dando fuga em nós ali, certo? Sim Desculpa qualquer coisa aí, qualquer transtorno Dispõe-se da polícia militar aí Beleza Tenho um bom trabalho aí Opa, bom dia pro senhor aí Ai, ai, bagulho Aí, foi liberado aí, rapaziada Bom, rapaziada, caiu na rede aqui pra nós aqui O banco O banco da caixa Ele tá sendo assaltado aí As duas unidades já estão Em QTI aí Bora, 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 vai Tá onde, Felipe? Pra trás Positivo, então bora Banco da caixa aí Cuidado, senhores Tem muito veículo Muitos veículos, hein Na porta do banco Muitos veículos Para antes, para antes Para antes, para antes Bora, 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 bora Diver perto do banco, é pra bater? Não Vai, sai, 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 sai Tá aqui dentro, seu Mike, seu Mike, seu Mike, seu Mike, seu Mike Vai, 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 vem Sou Mike, seu Mike, seu Mike Aê, Joe Perdeu, acabou, acabou, acabou Se rende, se rende, porra Parou, Joe Levanta a mão Calma, 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 calma Levanta a mão geral aí dentro Fica um na porta, fica um na porta Levanta a mão, pô Não, pô, tô roubando essa porra não Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Tá cercado Tá cercado Tá cercado, mano, já era Tu vai levantar a mão, mano Tem gracinha Acabou pra cê, mano Eu não tô roubando essa porra não Cala a boca Cala a boca, cedão, cala a boca Seu Mike Pega na rua e roda pra cê O senhor tem nada É... como é que é esse O senhor é pra fora de frente Tava junto também vai levanta a mão Não, não, não tava não Não tava não Tava você Tava você Tava você Tava junto também Bola é... Ô Dijão, me botas de mar Sem gracinha Me segue O outro também O outro também Bora, lá pra fora Fica esperto aí Vai, bora, bora, bora Adianta os passos, caralho Você não tá se filando não, vai Não é, seu melhor, vem logo Eu não tenho medo contigo não Caralho, tia, não tava roubando essa porra não Tava roubando sim, fica aí Fica parado de lá Bora, vim prenda aqui, seu porra Traz aí, maninha É o que? Prenda aí, cara Não tava roubando essa porra não Tava roubando sim Bom, eu tô armado Ô, senhores Tinha um cara junto ainda Que era com uma roupa azul, viu Ó meu fusca preto aí, ó Bom, é o seguinte aí, rapaziada Os indivíduos estão sendo levados aí pro presídio, certo? Pra fazer o quê, né? Pra cadeira E pra escola, né? Depois que sai da cadeira Já é É, pô, pagar serviço comunitário Não é o jeito Liberdade vai catar uma hora Vai, mano Me dá um abraço aqui Tudo na vida passa Menos a vontade de beijar a boca da mulher Passou um fusca aí, ó Fusca roxo Eu não sei pra onde ele foi Aqui, ó Tá na frente da prefeitura Ô, Joe, levanta a mão aí, Joe Levanta a mão, levanta a mão Sem graça, sem graça Bora, bora Levanta a mão Tá armado aí, moleque? Negativo, negativo Tá, não Tá, não Tudo eu te recomendo Você vai tá sendo armado aí Claro, claro Já solta o papo aí Tá devendo O carro é roubado E aí? Não, não Negativo O carro é meu Acabei de comprar, assim, ó Esforcei lá no trampo Quantos anos você tem? Tenho de 18 Acabou de tirar a carta? Acabei de tirar a carta também Tá com ela aí? Positivo Deixa eu tá puxando aqui Habilitado Tá com o documento aí, cidadão? Tô sim, senhor Tudo certo aí, mano Positivo Bom, cidadão Tá tudo certo com o senhor aí? O senhor vai tá sendo Desalgemado Certo? Positivo Positivo Disponha-se da polícia militar aí Tem uma boa tarde aí Pô, muito obrigado E bom serviço aí, senhores Opa Opa, disponha Bom trabalho aí, senhores O indivíduo liberado Ele tava indo ali na prefeitura Certo? Bom, então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já sabem, né? Deixa o like Se inscreve no canal Entra no BVO aí pra mim jogar com a gente Beleza? E é nóis, mano Tamo junto Um abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau